E esta TikToker pessoal que gravou a explosão da panela de pressão Eu? Panela de pressão ma... Vejam o vídeo desde o início Ô pai, pai ela tá... Tá inchada a panela Ela não tá pegando pressão, ela tá muito inchada Olha a tamanho dela, tá vendo que ela tá meio oval Socorro gente Ai meu Deus Vou ficar gravando, tá amarrado Sai daí E Vitória, se você morrer eu tô gravando Não fui eu que matei, não sou ele que matou Menino corajoso Que susto, que susto Gabriel, essa panela aí tá quente Ai Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor Cara, eu tava fazendo a comida tão de boa Como que a Isabela morreu? Vou chegar lá no céu, todo mundo Ai, eu salvei uma vida, eu era bombeiro Tava na segunda guerra mundial Eu? Panela de pressão ma... Sai daí, Vitória Sai daí Sai daí Isabela no céu Você vai estar gravando, né? Isabela, estou louco já Queimou meu pé Que perigo, né seguidores Apesar do susto Segundo a Isabela Paiva A jovem que gravou este vídeo Ninguém ficou ferido Ainda de acordo com a família Isso ocorreu porque a válvula da panela de pressão Estava entupida Isabela postou também a segunda parte do vídeo Atentos Tá normal Olha aqui, tá certo? Igual a sua cara Mais uma noite chega E com ela A depressão É esse seu É esse seu Olha, tem que ter consciência Ah, tem muito consciência Enquanto a vida, tem muito consciência Volta a cabeça essa mente Nossa, aqui tem consciência, peraí Ah, tem Vitória, cala a boca Para de falar que tem conserto Que não tem, só limpa Vitória, não pode arrastar Porque a bangueira de Explode a botija de gás agora Mas uma chega E com ela A depressão Quem quiser acompanhar a Isabela no TikTok Deixarei o endereço do perfil dela Na descrição deste vídeo Vem aqui mostrar como foi o local do acidente Após o acidente Dias após Porque esse daí foi gravado sábado, né? Eu não tenho tempo para postar sábado Eu sou famosa Mas antes eu não era Cala a boca Aqui, ó Qual foi a sua reação? É só loucura Viu? Loucura O Zotar falando aqui Ah, meu pai queria matar essas patricinhas de Beverly Hills E sua mãe? Ih, Isabela, eu tô feia Ah, caguei Tomar banho não faz plástica, não Ó Gente, esse daqui Vou ali, ó Pum, no chão Essa placa aqui, ó É daqui Olha, gente Nossa vizinha, ela fez comidinha pra gente Feijão, né? Porque feijão a gente não faz, não Quem fez hoje almoço foi eu Sou top Famoso fazendo almoço Desse pode Tinha que pagar alguém Só que não fui monetizado ainda Não sei o que tá acontecendo Ó, gente Ó Vamos virar a câmera Foi assim, ó Minha irmã Após a explosão Ela veio aqui assim, ó A câmera dela ficou tipo Ai, meu Deus Ficou igualzinho aquele áudio lá Daquela garota Ai, misericórdia Chama minha mãe Chama minha mãe Só que minha mãe não tava aqui Ela tava no cinto Ó, gente Até tapou de Bora aqui, ó De novo Grava outra Pra ver se eu viralizo mais ainda Mas, gente Aqui tava tudo sujo Tudo sujo Ó, vou virar a câmera Tanto a gente esfregou Tanto aqui A gente ia passar a colher A gente esfregou tudo Aqui, ó Tá vendo que tem algumas partes Dos dias que a gente tinha pintado Descascou, tá vendo, ó De tanto que a gente esfregou Aqui a gente tem Que tirar tudo isso aqui Pra lavar tudo Tudo Só pra vocês terem noção Voou feijão dentro do armário Fechado A borracha da panela de pressão Foi parar ali dentro Se quiser eu explico mais a história Porque a história não foi só assim, ó E... Eu tava bem aqui, ó Gravando tudo, né Tava gravando Eu puxei zoom e tal Ai, pau Ai, eu tava bem aqui assim Ai, eu fui pra cá Quando explodiu Pum Ai, nisso que veio A panela A tampa da panela de pressão Foi parar lá No aquele quarto Que tá atrás de mim Passou aqui Pum Ai, eu corri Mas eu nem sabia Que a panela de pressão Tava lá A tampa Porque a gente foi Limpar tudo, gente Aí, tava ali A tampa Não sei nem o que eu tô falando Mas, ó Tá tudo amarelo Tá vendo Olha o tanto de feijão aqui Que a gente não tinha visto A gente não pôs isso aqui A gente ficou de Três De uma hora da tarde Até quase Quase meia noite Limpando isso daqui O chão ficou macroso Foi horrível Os outros estavam falando Que a gente não sabe O preço das coisas A gente sabe sim, tá, gente A gente luta Pra conquistar tudo Tudo bonitinho, né Porque, cara Os outros estavam falando Que a gente é patricinha A gente tá Vocês nunca viram a gente Né Mas, obrigada, gente Por vocês estarem me seguindo Agora vocês têm que me falar Coteudo que vocês gostam Porque eu vou ter que começar a gravar Que agora eu sou famoso, né Tem que começar E aí